A votação da LDO 2020 no plenário da Assembleia Legislativa, com as contribuições dos parlamentares, é prevista para acontecer entre os dias 2 e 9 de setembro. Recebemos os chefes de poderes e também os chefes das instituições que têm autonomia administrativa e financeira. Portanto, lá estavam o Poder Judiciário, o Legislativo, o Executivo representado por nós, e mais o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria Pública. Então, nós conversamos a respeito da LDO, o que contém na LDO, repassamos a eles uma cópia do projeto da LDO. Até o dia 15, o projeto deve ser enviado para a sanção do governador Eduardo Leite. A gente está encaminhando um orçamento que ele não tem. Receitas extraordinárias, que não se realizam, são somente aquelas receitas que realmente têm uma probabilidade de serem realizadas, e também uma meta de crescimento zero. Legenda Adriana Zanotto